TARAN! Ah, duas, duas, eu não sei se posso mostrar, eu tô curioso! TARARAN! Tantantantantã! Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E este é daqueles vídeos que eu gosto muito de fazer. E porquê? Porquê? Não diz-o. Deixa-me dizer, neste momento eu nem sei porque estão aqui duas caixas. Eu pensei que era só uma, pensei que fosse esta, e eu espero estar a fazer a coisa certa. Queres a pequena ou grande, primeiro? Mau, pequena ou grande? Grande. Grande. Pronto, vamos lá à grande. Caraca! Veio mesmo bem embalado. Está? Está plástico para ali? O meu X-A. Espera, espera, espera. Agora podíamos pôr a música do Pai Natal, porque é mais... Isto é como receber prendas no Pai Natal, no Natal. Porque é sempre uma surpresa. É outra! Mas, olha lá! Quem é que não gosta de ver aqui umas... E opa! Play Station! Obrigado, meu! Vocês são incríveis! Olhem para isto! Uma série especial! Já agora! Meiazinha! Trazem todos os seus malucos, meu! Vocês são os malucos! Olha aqui! Olha ali, olha aí! Que nice, meu! E claro, temos aqui o jogo. Jogo por abrir. Cheira a novo! Sabes quando cheira assim novinho, novinho, novinho? O que é que temos mais aqui? Eita escola, meu! Que show, mano! Obrigado mesmo! Agora estou curioso para ver aquilo que está ali, não é? O objetivo deste menino era aquilo que estava ali. Mas, como vieram duas caixas... E depois, aqui ainda tem mais uma coisinha... Peraí! Olha estes pinos com estes brasões à maneira! Oh! Demais-me! Demais-me! Espetáculo! Está isto com cuidado, que é uma série especial, ok? Vamos pôr isto para ali. E agora? Agora é como se estivesse a começar o vídeo porque... Agora está explicado por serem duas caixas. Que é esta aqui! Agora é esta. Podemos dizer que é o segundo tiro que a PlayStation faz neste mundo. O primeiro tiro foi, em 2016, com a PlayStation 4. Antes que tu perguntes. Nuno, isso não para utilizar na Playstation 4? Ou, o que temos na PlayStation 4? dá para utilizar… percebes o que eu quero dizer? Não, não dá, infelizmente não dá. Isto é para funcionar na PlayStation 5. Lamento informar-te, mas é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos já falar sobre essas coisinhas todas. Cá está isto aí, eu adoro tocar nestas coisas, quando é assim primeiríssima, estás a ver? Primeiríssima vez em que tocas, sentes o cheiro, sentes o peso, falar em peso, é mais leve que a geração anterior, traz mais coisas e quando digo mais coisas, traz muito mais coisas. E vou deixar disso tudo, já sabes, já sabes. De novo, a brand new. Cá está, PlayStation VR 2, feel a new reel, o meu espetáculo. Aqui está, aqui está. Pá, quando tens este logo aqui e tens este logo aqui, é entretenimento na pura, é assim. Isto vai sair em breve, eu não vou falar de datas, é só uma questão de vocês estarem atentos, porque... Vamos ver este... Vamos ver este... Vamos abrir, vamos tirar isto. Tururu, tururu... Mais simbolozinho da PlayStation. Ixi, demais. Tirar isto, não é fácil. Espera aí, tem que ser... Vamos tirar isto às peças assim, tiramos o headset para aqui, um comando, outro comando. O que é que eles dizem aqui? Eles falam em 4K HDR Visuals. Para tu teres noção, relativamente ao modelo anterior, estamos a falar mais do dobro de resolução. Cada um dos displays que estão aqui dentro, dos displays que estão ali dentro, HDR, OLED, 120 Hz. Temos resolução, ouve bem isto. 2000 x 2040 x 2, estamos a falar de 4000 pixels de resolução. Para teres noção, comparativamente ao modelo anterior, em cada uma, ok, tínhamos 960 x 1080. Estou mortinho para ver isto a funcionar, sei. Vamos começar pelo headset, peraí, vamos ver o quê que... Pera, 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 muita coisa, muita coisa, muita coisa. Temos mais cabo USB Type-C. Sim, por tudo isto, ligar apenas por um cabo à tua consola. Não tens que usar aqui HDMI's e tal, e coisa e tal. USB Type-C, pau, está feito. Depois temos aqui áudio, também. Prontos, isto, isto não precisamos mais. O cabo que ele traz aqui, estamos a falar de 4 metros e meio. Dá-te à vontade para tu brincar. Tu desse lado perguntas assim, ô Nuno, mas o que é que eu preciso de espaço? Ele tem 3 modos. Um deles é o room scale, onde tu precisas 2 metros por 2 metros. É quando tu estás livre, estás completamente de pé, andado de um lado para o outro, a mexer-se. Aí vais precisar de 2 metros por 2. Depois tens um modo, que é como este que eu estou aqui sentado. 1 metro por 1, mais tranquilo, menos espaço. E depois tens o modo de pé, que também é 1 por 1, mas neste modo é conveniente que consigas, com os braços todos esticados, mexer-te à vontade. No outro, no primeiro, tens 2 por 2, porque podes movimentar-te mais para ali, mais para acolá, mais espaço. Vem, vamos, vamos. E aqui está, meus amigos e minhas amigas. Deixa-me dizer, estas coisinhas que tu vês aqui à frente, são câmeras. Aqui, tu não vais precisar de uma câmara externa, como tinhas na versão anterior, em que ele precisava de perceber onde é que tu estavas, onde é que ele andava. Aqui não, aqui ele vai fazer um mapeamento, e mesmo até em termos de modos para ver como é que tu queres jogar, ele também permite fazer um scan à tua sala, ao teu quarto, e perceber qual é o tipo de ambiente que tu tens. Acho que dá para perceber. Pai, estás, estás, está altamente. Gosto destas borrachas para ficar tudo o mais abrangente possível, ou seja, tu colocas isto e a imersão vai ser excelente. Estamos a falar, em termos de evolução do anterior... Espera aí, para tu teres uma ideia, espera aí, espera aí... Lembras-te destes? Estes não tinham câmara, era por luzes, porque tinha a câmara externa onde fazia a leitura... Eram coisas completamente diferentes, mas para tu teres noção, mesmo assim, estes com mais tecnologia, com mais sensores e para lá, essas coisinhas todas, têm menos peso do que estes. E eu acho que em cima tu consegues perceber bem a diferença que nós temos, olha lá, olha o tamanho destes, em termos de... daquilo que te vai ser apresentado nos olhos, e depois, estamos a falar do dobro de resolução. E os comandos, também te lembras isto, não é? Eram coisas completamente diferentes, porque lá está, a leitura é feita por câmara externa, aqui não precisas de nada... disto. Estes, estes... Estes são bem mais fixos, até dá vontade de levar para a rua só porque... Estás a ver? Dá assim, aquele estilozinho, olha lá. Aqui vais ter... Vibrações, porque vai-te ajudar... Tipo, imagina num jogo em que a cena começa a ficar tensa, e começa a pulsar... Não só o som, mas começas também a sentir isto a vibrar, o que é altamente. Em termos de olhos, atenção, nos outros nós não podíamos mexer, tu não conseguia, ou seja, tinha um tamanho e tu aqui consegues regular... Got it? E claro, em termos de linhas, podes perceber que é mesmo algo feito para a Playstation 5. Uff, esquece-me, está... E está com um ar mesmo muito confortável, ok? Está com um excelente aspecto. Concordas comigo? No vídeo que eles apresentam, com o Horizon, olhem-me só estas imagens. Oh, e o jogo do caiaque que eles têm? Espera, olha... Diz-me uma coisa, está de loucos, meu, está de loucos. Agora, deixa-me só ver os comandos. Isto está demais. Isto está super confortável. Isto é para tu, pois, não deixares cair. Olha o posicionamento com que fica. Puh, está altamente. Isto também são adaptativos. Ahn... É aquilo que tu encontras, aqueles triggers que tu encontras também nos DualSense. O feel está altamente. Isto está com um excelente aspecto, meu. Está com excelente aspecto. Botão da Playstation aqui. Estes comandos aqui também. Ah, e também sensitivos, ou seja, ele consegue saber quando o teu dedo está pousado e mesmo assim não estás a carregar nele. Ligas à consola? Está feito. Estás a ver? Isto tudo é por bateria. Cá está. USB Type-C também. Pá, está altamente. Eu não vos posso mostrar muito disto porque há aqui regras nesta data que eu não vos posso mostrar. Mas deixa-me dizer que está enorme, meu. É enorme. E eu sei uma funcionalidade que é o Eye Tracking que vai perceber para onde é que o teu olho... Porque, por exemplo, tu estás a jogar assim e tu queres apontar para ali, mas os teus olhos também estão a ajudar para onde... Está a dizer à consola para onde é que tu queres. Em termos de avanço tecnológico, relativamente aos primeiros, está muito mais à frente. Tens muito mais features e, em alguns jogos, isto vai ser uma bomba, meu. Imagina, no grande turismo, os teus olhos estão a seguir para um lado, mas tu estás... Que louco, meu. Para tu teres ideia, imagina o que é. Vamos puxar aqui um bocadinho pela nossa imaginação. Eu, com isto, tu estás sentado numa cadeira e estás a jogar, normal. Mas, na realidade, aquilo que tu estás a ver é tu dentro de um canhão. Mas, continuas a estar numa cadeira. Estás a ver? É o tipo de gráficos que hoje os jogos têm, acoplados aqui. Uuuuuh. Pá, louco, perguntas que tu possas ter desse lado. Quais são as versões que vão haver? De início, duas versões. Uma só assim e a outra com Horizon, com o jogo Call of the Mountain. Só para a PlayStation 5. Basta olhar pelo design. Isto é PlayStation 5, ponto. Mas, eu sei que muitos de vocês desse lado vão ter essa questão. Depois, uma coisa engraçada que é, a primeira vez que tu configuras isto, vais configurar pela tua televisão, vais ver, tal, pego. Mas, depois, até podes vender a tua televisão. Porque tu depois não precisas mais da televisão para nada. Podes fazer tudo aqui com a tua consola PlayStation 5. Mesmo até ao ligar, nem precisas ligar a televisão. Em termos de jogos, meus amigos, mais de 100 jogos na calha, e tu neste momento dizes assim, oh, não, mas tu não vais nos mostrar. Não. Nesta fase, eu não te posso mostrar. E eu acho que dá para perceber a potencialidade que está aqui. Isto vai mudar muita coisa. Mesmo até, houve uma aplicação que eles tinham, a Sony, em 2015, que era tipo um Sims, e acho que com estes óculos faz todo assim. Até pode ser que eles venham com isso outra vez. Que é fazeres um mundo de realidade virtual, só com pessoas que tenham isto. Pá, isto é de loucos. Isto é do, o que vem aí, meus amigos, é de loucos. Agora diz-me tu. Ficaste convencido? Ou és daqueles que ainda estás à espera de uma PlayStation 5? Já tens uma PlayStation 5? Queres uma coisa destas? Diz-me aí. Diz-me aí! Falta! Vou-me embora! Espero mesmo que teres gostado. Isto está de loucos. Vamos ver se está confortável. Vem. Sim. Isto fica tudo. Vemos só que é um bocadinho de luz aqui em baixo. Ui, mas quando ligar isto, para cima e para baixo, está, está confortável. Põe o cabo para trás. E são menos de 600 gramas. Ih, opa, mas isto está difícil. Fica 95% escuro. Tá! Volta! Espero que vocês tenham gostado. Deixem-me aí o vosso feedback. E se vai ser isto que vos vai fazer, compram uma PlayStation 5. Pessoal, até já! E vemos-nos em breve com mais novidades. Fiquem atentos também ao meu Instagram. Não posso dizer mais nada. Fiquem atentos ao meu Instagram. Ah, e passem no meu site também, já agora, no agonia.com, porque pronto, é sempre bom. Tem lá umas coisinhas. Tem umas cenas altas, mesmo. Fiquem bem. Grande abraço. E como eu costumo dizer, no finalzinho dos meus vídeos. Está mesmo fixe. Isto é uma pinta, meu. Isto é uma pinta, meu. Nem é bom. Nem é bom. Agora é ligar isto e começar o vício. Até já!